Olá leitores do InfoGames, eu sou o Fernando Muscioli e hoje a gente vai falar de A Link Between Worlds, o primeiro Legend of Zelda totalmente original do Nintendo 3DS. Então, A Link Between Worlds é o primeiro Zelda a sair para o Nintendo 3DS e ele é meio remake, meio continuação do Link to the Past, que é o Zelda que a Nintendo lançou para o Super Nintendo lá na década de 90. E, bom, como você pode ver, eles deram um belo tapa no visual, está todo 3D, todo bonitinho e ele é meio que um lance de nostalgia para quem jogou o original lá atrás, mas ainda assim ele tem muita coisa nova, tanto para quem já jogou quanto para quem não jogou. Ele mantém esse estilo de exploração nesse mundo aberto, exploração vista de cima, um estilo bem clássico de jogabilidade do Zelda e o grande lance dele é que antes você ia para o Dark World e agora você entra por essas frestas na realidade para ir para a Low Rule, que é meio que um reino paralelo a Hyrule, que sempre foi o cenário clássico de Land of Zelda. E aqui você pode ver outra das novas mecânicas do jogo que você pode usar um dos poderes do Link, que é de entrar em paredes e ficar assim todo meio 2D, o que serve não só para escapar dos inimigos, mas também para você ir explorando lugares que normalmente não seriam acessíveis no mapa. Por exemplo, a gente vai chegar em um aqui agora, tem uma pedra no meio do caminho, vamos matar esse cara que está me batendo aqui, mas aqui tem uma pedra que eu não consigo passar, então como eu resolvo esse problema? Entrando na parede, eu fico 2D, passo pela pedra e saio do outro lado. Então isso é uma coisa que não é tão muito explorada no mapa, no mundo do jogo, mas dentro das dungeons você usa bastante isso para explorar e para encontrar passagens secretas e encontrar itens escondidos e coisas do tipo. Outra das mecânicas interessantes desse jogo é que agora você pode alugar itens. Tradicionalmente nos Zeldas você vai avançando e em cada dungeon que você passa você encontra um item diferente, agora não. Agora você pode ir onde era a casa do Link antes e você vai encontrar um carinha chamado Rovio, que te vende, na verdade ele te aluga itens, então você pode chegar lá, pegar todos os itens que você quiser e sair explorando, inclusive as dungeons na ordem que você quiser. Então isso é um dos grandes diferenciais do jogo. O Ravio, ele está aqui, ele aluga a sua casa e você tem toda essa seleção de itens que você pode tanto alugar quanto comprar. Qual é a vantagem de um e de outro? Se você aluga ele é muito mais barato, só que quando você morre você perde o item. Já quando você compra você gasta muito mais dinheiro, mas o item é seu para sempre. Essa é uma das dungeons do jogo, é o Templo de Gelo, e ela exemplifica uma coisa bem interessante desse Zelda, que é o uso da exploração vertical. Por exemplo, você vê aqui, assim que eu parar de escorregar, tem essas plataformas que vão subindo e descendo. E tem muitos puzzles e muita exploração que você faz subindo em plataformas ou descendo em plataformas ou brincando disso de você subir em uma plataforma e andar pela parede em um lugar onde você não poderia alcançar normalmente. Então o jogo aposta bastante nesse tipo diferente de exploração que você não tinha nos Zeldas antigos 2D para dar um gosto diferente, um sabor diferente ao jogo. Então aqui eu usei o fogo, o gelo estava em uma plataforma acima, mas eu usei o fogo para fazer uma coluna e pegar a chave que estava em um patamar superior. Então esse tipo de coisa tem praticamente em todas as dungeons, em todos os lugares. tem alguma coisinha para você pensar melhor, para você encontrar soluções criativas para os puzzles. Isso é uma grande força desse Zelda do 3DS. Bom, isso foi um pouquinho de Legend of Zelda A Link Between Worlds por Nintendo 3DS. Até a próxima.